Olá pessoal, estou aqui com José Pankovski, técnico da BCZ. Nós vamos saber um pouquinho mais desses números, letras que tem no registro dos animais. Fazenda Santa Ana, viu? Wilson Martínez. Vamos falar um pouquinho aqui. Aqui nós temos a série única do criador. No caso aqui, o Wilson Nelore Vama. O que significa isso? É uma série única que a gente chama, ou seja, cada criador, somente o criador no Brasil tem essa série. Então, quando você bate no teclado do computador para identificar, você bate e vamos, já vai aparecer propriedade de Wilson Martínez, Fazenda Santa Ana. Então, identifica o criador do Nelore Vama Nacional. É um sistema único de identificação. Certo. E o número? O número designa o criatório, ou seja, quantos animais já nasceram aqui. Porque o RGN é dado na ordem cronológica de nascimento. Ou seja, nasce um animal, o primeiro animal é um, o último animal, se for 100 animais, é 100. Então, segue uma ordem cronológica. Então, esse animal aqui, já foram 2.204 animais. Esse aqui é o número deles. Certo. E o caranguejo popularmente conhecido? O caranguejo é o registro genealógico definitivo. O RGN é na face esquerda do animal. Aí, quando chega a partir de 2 anos de idade, o animal é vistoriado. E, caso ele passe na vistoria, essa vistoria depende do quê? É baseada no padrão do sistema de registro genealógico das raças lebuínas. Que são quadros ideal, permissível e desclassificantes. Então, o animal é avaliado no seu conjunto. Cabeça, chanfra, prumos, cupim, se não tem defeito funcional. Há uma série de padrões, que aqui vamos resumir, só para falar rapidamente. Então, são em torno de 60 e poucos itens que a gente avalia com registro definitivo. E, logicamente, o desenvolvimento compatível com a idade. Somente animais superiores podem ter esse caranguejo. Exatamente. São animais diferenciados que servem como reprodutores. Que a gente enquadra como reprodutor de qualidade. No leilão da Nelora Ivama, 100% com registro definitivo. 100% com registro genealógico definitivo. E sempre foi assim, Arnaldo. Desde todos os leilões que começaram na primeira edição, foram assim. Seguem até hoje todos com registro definitivo. Zé, e essa novidade aqui, né? Esse símbolo aqui do PMGZ com esse Z, isso significa o que, Zé? Esse Z é um certificado de superioridade genética que é conferido aos animais que são 20% superior a nível nacional dentro do grupo contemporâneo. Ou seja, da safra de 2017, os 20% superiores a nível de Brasil recebem essa marca. Claro que também é avaliado o EP Muras. Se faz a avaliação visual, se ele conferir, foi dado a nota muito bom na somatória de pontos, ele se enquadra muito bom e já vem pré-classificado. Então, ele passa por dois crios. Ele vem pela avaliação dos 20% dentro do rebanho nacional e é feita a avaliação do EP Muras e tem que ser muito bom no EP Muras. Tem que ser realmente superior para receber esse carinho. Superior diferenciado para receber esse carinho.